A Samsung anunciou para o Brasil a quarta versão do seu notebook Odyssey, agora com a GTX 1060, e aproveitou também para apresentar o HMD Odyssey, um novo dispositivo VR para notebooks com Windows 10. Quer saber como é cada um? Vem com a gente que eu te explico. O novo notebook Odyssey só tem de diferente a placa de vídeo, que é, como eu já falei, a de Forge GTX 1060. A diferença é que ela oferece ainda mais poder de renderização para o seu computador. De resto, ele tem basicamente o mesmo que o modelo mais avançado até agora tinha. São 16 GB de memória RAM, o processador Intel Core i7 de 7ª geração e 1 TB de HD. Você pode ver mais sobre o Samsung Odyssey no nosso review completo, pelo card que está aí no topo da tela. Já o HMD Odyssey é um conjunto quase completo de realidade virtual. Tem suporte à realidade mista do Windows 10 e funciona em qualquer PC ou notebook com hardware suficiente para dar suporte à experiência. O dispositivo ainda tem som em 360 graus, então você consegue ter uma boa ideia de onde estão atirando em você, por exemplo. As telas Super AMOLED têm suporte ao HDR, um contraste ainda mais alto para melhor visualização em cenas mais escuras. Esse é um dos mais imersivos dispositivos de realidade virtual que já testamos. Os controles que acompanham o kit são fáceis de manejar e bastante intuitivos. O problema, infelizmente, é que esses aparelhos não são baratos. O novo notebook Odyssey vai sair pelo preço sugerido de R$ 7.000, enquanto o HMD Odyssey sai por R$ 3.500. É, não está muito barato, mas esse é só o preço de lançamento. Outra novidade é que agora a linha Odyssey está protegida pelo Samsung Concierge, que oferece suporte personalizado para os clientes da Samsung. Se você quer saber mais detalhes da nova variante do notebook Odyssey ou do conjunto de realidade mista da Samsung, é só clicar no card que está no topo da tela ou buscar o link para a matéria completa na descrição desse vídeo. Não esquece de assinar o canal do TudoCelular no YouTube e deixar uma curtida e um comentário aqui nesse vídeo. Um abraço e até a próxima!